Fala aí galera, beleza? Eduardo Braz aqui no canal Eu Jogo no Gol. Hoje pessoal eu vou falar pra vocês como é que foi a minha estreia com a minha nova Vapor Grip 3. É galera, eu fiz um jogo com ela debaixo de chuva, logo o primeiro jogo, fiz apenas uma lavagem e fui pro jogo. Então eu resolvi mostrar pra vocês como é que foi essa minha experiência, falar pra vocês como que a luva se saiu, o que que eu fiz de errado. Tem vários lances, tem muitas defesas e muitos gols também. Afinal foi um jogo de society, um jogo muito corrido, duas horas de jogo. E eu espero que vocês gostem pessoal, porque o vídeo tá muito legal, tá? Antes do vídeo eu vou falar pra vocês um pouquinho aqui dessa luva. Essa aqui gente é a Vapor Grip 3, original, claro né? Olha só, Palma Contact Plus. Essa luva aqui, ela é da temporada 2017. Foi usada pelos melhores goleiros do mundo, né? Que utilizam a Nike. O Cássio aqui no Brasil usou muito essa luva. Enfim, e Courtois e muitos outros goleiros. Ederson, Alisson, enfim, muita gente. Então pessoal, eu trouxe pra vocês aqui, ó. Essa é a minha primeira Vapor Grip 3 com a Palma Contact Plus, tá? Eu já havia utilizado a Vapor Grip 3 com a Palma ACC, que é a nova, né? A 2018. Eu também tinha utilizado com a Contact Phone, que é essa daqui, ó. Essa aqui é a Palma Contact Phone da temporada 2016. Olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. Palma Contact Phone. Tá? Então eu vou resolver provar. Como essa aqui eu já conhecia, eu peguei uma dessa pra mim, tá? Inclusive essas duas luvas estão à venda hoje, né? Hoje eu tô gravando no dia 7 de janeiro. A gente tem as duas luvas à venda lá na loja, tá bom? Então eu resolvi pegar uma pra mim, porque eu achava muito bonita essa luva, sempre quis ter. E resolvi pegar e testar e vou mostrar o vídeo pra vocês. Então pessoal, falando rapidamente aqui, ó. Uma luva que tem o dorso todo em látex natural. Temos também a Palma, como eu falei já, a Contact Plus. O corte híbrido, né? Que é um corte patenteado. Esse desenho aqui é patenteado da Nike. Tá? Com o seu whole finger aqui, whole finger aqui, flat no centro. Tá? A palma bem aberta, né? Que seria a patente da Nike, né? Diferente das outras. Temos aqui a cinta da Nike, que é bem simples, porém ela é efetiva. Ela tem velcro em toda a área. É um material bem soft, né? Não sei se é um látex. Parece ser até o mesmo látex do dorso. Tá? Aqui, parece ser um super soft. Temos uma manhequeira aqui, ó. Bastante elástica. Temos também dois V-notes, né? Temos três V-notes aqui, aqui e outro aqui também, que é característica já da Vapor Grip. Muito bem, gente. Não tem muitas características, tá? Uma palma de quatro milímetros. Uma luva que pra mim, ela é muito, muito confortável, gente. Eu gosto muito desse corte, do corte dessa luva, tá? Eu vou colocar aqui só pra vocês verem como fica. Essa aqui é um tamanho nove, tá? Exatamente o meu número. Não preciso dizer que ela ficou perfeita. Olha só. Dá pra ver um barulhinho de gripe aqui, ó. Tá? Agora, pessoal, nós vamos assistir o vídeo e depois eu falo pra vocês as minhas considerações sobre a luva, beleza? Vamos lá. Roda o vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí, gente? Gente, gostaram do vídeo? Como vocês puderam ver, foi um jogo bastante movimentado. Foram várias defesas, vários gols que eu levei também. Tinha um garoto no time adversário que realmente fazia diferença. Um garoto diferenciado, tá? E que estava arrebentando com o jogo, né? E fez vários gols em mim. Mas acontece, gente. São coisas da profissão de goleiro. Bom, vamos então falar o que eu achei, pessoal. Como vocês puderam ver nesse jogo, estava chovendo, né? Como eu falei antes. E eu praticamente não encaixei bola alguma com a luva. Tá? Vou falar pra vocês por quê. Primeiro, não deu tempo de fazer aquecimento. Eu cheguei e já começou o jogo, né? Não tive como fazer um aquecimento. Eu fiz apenas uma lavagem com essa luva. Fiz uma lavagem e achei que era suficiente, né? Até porque no seco ela estava segurando muito já, mesmo sem lavagem. Ela segurava super bem a bola. Aí eu peguei e fiz uma lavagem. No dia seguinte, de manhã, já foi pro jogo. Não fiz aquele aquecimento, aquela preparação. E eu também estava com o meu dedo machucado, que ainda está. Eu estou com essa unha aqui quebrada. E eu não conseguia bater a palma da mão pra poder penetrar a água dentro dos poros, né? Como eu havia ensinado pra vocês na preparação do gripe, né? Então eu não conseguia bater, porque minha mão, meu dedo estava realmente sensível. Então eu tive que jogar com ela bastante encharcada. E esse primeiro jogo, pessoal, eu senti ela bastante lisa. Ela não me passou segurança. Eu soltei bolas, assim, muito, muito fáceis de se segurar. E as bolas que iam chutadas, eu espalmei praticamente tudo, tá? Não estava sentindo segurança. A princípio eu fiquei um pouco preocupado. Depois eu falei com meu amigo Leonardo Ramalho. E ele me falou que isso é totalmente normal. Que essa luva precisa de algumas lavagens pra ficar top, pra ficar no gripe máximo, né? Precisaria de pelo menos umas três lavagens, mais uso, aquecimento e tudo mais, pra luva ficar preparada. Isso já aconteceu com outras luvas minhas, né? Principalmente, às vezes, luvas caras, né? Roit, luvas assim que eu paguei muito caro. E depois que eu lavei corretamente, a luva ficou top. Então, gente, eu tenho certeza que essa luva aqui, a Nike não vai me decepcionar. Eu tenho certeza que depois das lavagens, depois de mais uso, ela vai ficar top. E eu vou mostrar pra vocês, galera. Eu vou fazer outro vídeo com ela. Não sei se eu vou conseguir jogar com ela na chuva novamente, porque vai depender do clima. Mas sempre que eu jogar, eu vou molhar bem a palma, tá? E vou mostrar pra vocês que, realmente, ela tem gripe. Tanto seca, como já é maravilhoso, como também tem gripe molhada. Bom, vou falar pra vocês um pouquinho da durabilidade dessa luva, gente. Como vocês viram ao longo do jogo, foram muitas defesas, foram muitas quedas. Eu caí com a mão no chão, com a palma da mão no chão, diversas vezes. Eu vou mostrar pra vocês como estão aqui as palmas da luva. Dá uma olhada. Uau! Essa aqui tá zerada. Essa aqui eu não consigo ver nada. Ah, tem um buraquinho bem pequenininho aqui, ó. Essa aqui tem alguns buraquinhos aqui, ó. Uma arranhadinha. Só isso aqui mesmo. Tá, galera? Num sintético bem duro e bastante intenso. Duas horas de jogo. Então, pra mim, a durabilidade é excepcional. Da mesma forma que a durabilidade da palma contact phone, desse outro modelo que eu tenho aqui, que eu já conhecia, também é excelente. Essa aqui também tá de nota 10. Tá bom, gente? É uma análise bem rápida, apenas pra falar pra vocês um pouquinho do jogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, se você gostou, dá aquela curtida, por favor, galera. Curte o vídeo pra poder ajudar o canal. E também, se você não é inscrito, se inscreve, gente. Se inscreve no canal, não custa nada. Ativa também as notificações e recebe em primeira mão todos os nossos vídeos, beleza? Se você quiser comprar uma Vapor Grip, ou a preta, ou essa aqui, a amarela com verde, corre lá no site eujogonogol.com.br e garante a sua. E, claro, não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Eu jogo no gol. Beleza, galera? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau!